O programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, preparou uma homenagem a Eliana. Ela foi embora do SB3 há alguns dias. A exibição desse programa foi muito aguardada, a expectativa foi muito grande. Tanto que na semana passada, dia 16, data prevista para a transmissão, a atração de Patrícia passou dos 10 pontos de audiência porque o público achou que Eliana estaria no palco. Mas o programa tinha sido adiado, sem aviso prévio, para o mesmo dia da despedida do programa Eliana, no caso hoje, dia 23. Para quem achou que o SBT preparou um especial para se despedir da Eliana, que reservou uma parte do programa Silvio Santos, em homenagem à apresentadora, se engana. Não foi bem assim. É blefe. A emissora aproveitou uma oportunidade para estrear um quadro antigo de Silvio Santos, uma nova versão do Sala dos Artistas, onde os jurados do show Dica Louros faziam perguntas aos famosos, com a diferença que agora o SBT mostrará a carreira desses artistas. Não é um especial Eliana dentro do programa de Patrícia Abravanel. Não é uma exceção que fizeram para homenagear a loira. Outros famosos também receberão homenagens porque se trata de um quadro que vai fazer parte do dominical. Então o SBT aproveitou e usou Eliana como forma de divulgação. Bom, em meio a tudo isso, a loira dos dedinhos chegou a fazer um desabafo. Chegou a lamentar. Mas foi na gravação do seu último programa Eliana. Ela falou sobre a tristeza em estar longe de Silvio Santos, que nunca mais teve contato com o apresentador desde que ele se ausentou da TV em 2021, mas que de alguma forma os dois continuarão conectados. Enfim, ela desejou saúde para ele curtir seu novo ciclo de vida, o chamou de mestre e agradeceu por tudo. Voltando ao programa Silvio Santos, no mesmo dia da estreia do quadro Sala dos Artistas com Eliana, outra famosa que terá um momento especial será a Fabiana Carla. Recebida com honras por Patrícia Abravanel, ela é a nova contratada do SBT. A emissora aproveita a alta audiência com a Eliana para também divulgar o Reality Bake Off Brasil, mão na massa. Foi uma ótima estratégia da emissora usar esse programa que foi tão aguardado para fazer divulgação de duas novidades no SBT. Bom, até o momento da postagem desse meu vídeo, a Eliana ainda não publicou nada no feed do seu Instagram sobre essa homenagem. Já se passaram 12 dias da gravação e nada até agora. No caso, Patrícia já fez várias postagens desde o primeiro dia que aconteceu. Tchau! 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 Fade away